Olá, olá! Seja muito bem-vindo a esse nosso vídeo sobre a medicina veterinária. Se você é médico veterinário e quer saber como é que você vai estudar nos Estados Unidos com bolsa 100%, que é aquela bolsa que você não paga mensalidade e ainda recebe um salário em dólar, você chegou no vídeo certo. É o vídeo que vai resolver todos os seus problemas. O meu nome é Monique, junto com a Sarah, nós somos especialistas em mestrado, doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%, que é aquela bolsa que você não paga mensalidade e você ainda tem um salário em dólar. E a gente também é especialista em estágio remunerado e pós-doc nos Estados Unidos. E pra você, meu querido médico veterinário, que está aí se perguntando, mas como poderei eu estudar nos Estados Unidos sem pagar ainda, recebendo um salário em dólar? Pois é, eu vou te mostrar, trouxe provas palpáveis aqui pra você hoje, mas antes da gente começar, já tem que se inscrever aqui nesse canal, porque é o canal mais completo sobre estudar nos Estados Unidos. A gente tem vários vídeos que te ensinam sobre esse processo, como você vai fazer isso. Vamos lá, médico veterinário. Você fez veterinária no Brasil, encontrou a sua profissão, encontrou a sua paixão. Eu não sei se você sabe, mas quando você faz um mestrado, quando você faz um doutorado nos Estados Unidos com bolsa 100%, você automaticamente ganha uma permissão de trabalho pra você trabalhar no mercado americano aí por 3 anos. Então essa permissão é automática. Formou no mestrado, formou no doutorado, 3 anos pra você poder trabalhar no mercado de trabalho. E se você quiser, antes disso, durante, depois, você pode aplicar pra um going card e ficar nos Estados Unidos para todo o tempo, se essa for a sua vontade. Agora, você é médico veterinário, eu preciso dividir vocês em dois grupos de pessoas, porque existem dois grupos muito distintos de médicos veterinários. Vamos lá. O primeiro grupo é o grupo que quer atuar na clínica, quer fazer um mestrado, um doutorado nos Estados Unidos, quer migrar para os Estados Unidos e ser um veterinário clínico nos Estados Unidos, abrir a sua própria clínica, ou então trabalhar em um hospital, seja lá o que for. E a gente tem o segundo grupo de veterinário, que é, ele quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado nos Estados Unidos, quer ficar nos Estados Unidos, mas ele tem outras aspirações. Ele não necessariamente precisa ir pra área clínica, ele pode ir pra área de indústria, ele quer trabalhar numa agência de saúde pública, numa agência de governo, ele pode trabalhar com proteção de animais, ou ele pode trabalhar na própria academia. E a gente ainda vai ter o terceiro grupo aí, que são os profissionais que querem voltar pro Brasil. Beleza? Show de bola? Vamos começar aqui então. Olha só, deixa eu ver se eu vou compartilhar aqui as minhas anotações com vocês. A partir desse momento aqui vai entrar na sua tela as minhas anotações, pra que você acompanhe junto comigo tudo que eu preparei pra você entender sobre a medicina veterinária. Quero falar primeiro dessa primeira opção aqui, que são os veterinários que querem partir pra área de trabalhar num setor da iniciativa privada, trabalhar na saúde pública, agências do governo, pode ser a proteção de animais, pode ser a academia. Então são os profissionais que não necessariamente querem seguir nessa carreira clínica de ser médico veterinário, de ser cirurgião veterinária, beleza? Vou falar com vocês primeiro. Olha só, quais são os tipos de mestrado e PHD nos Estados Unidos que profissionais da veterinária, e agora eu tô falando no geral, vão poder seguir? Eu só quero fazer um adendo aqui. Se você é um profissional clínico, você tem que prestar atenção nessa parte que eu vou falar aqui também, porque depois, quando eu vou te dar as opções da clínica, elas vão estar linkadas com essas opções que eu tô mostrando aqui pros veterinários que não querem a clínica, tá bom? Espero que não tenha ficado confuso. Qualquer coisa você me pergunta aqui nos comentários que eu te falo, tá bom? Então vamos lá. Você é um veterinário. Quais as áreas de mestrado e de PHD nos Estados Unidos que você pode fazer? Inúmeras. Por quê? Veterinária, medicina veterinária, é uma ciência biomédica. Então você vai poder atuar, fazer um mestrado, fazer um PHD em qualquer área da bio, que envolve bio, que envolve médica. Então qualquer área da biomédica, da biomédica, né? Biomédica. Qualquer área da biomédica, você vai estar incluído. Aí você pode fazer um mestrado, um PHD. Eu trouxe alguns exemplos, pouquíssimos exemplos aqui pra vocês, de áreas que você, como aí um médico veterinário pode atuar. Desde a microbiologia, passando por ciências dos alimentos, pois é, ciência dos alimentos também. O profissional da veterinária é um profissional super qualificado pra mexer com qualidade e segurança dos alimentos, tá? A gente tem aquela própria parte de animal science, pra você, como é uma parte mais ligada, por exemplo, a grandes animais ali, a ciências dos animais. Todo e qualquer biomédica, science, biologia. A gente tem programas nos Estados Unidos de mestrado de PHD dentro da própria veterinária. Eu trouxe alguns programas pra vocês. Biotecnologia, profissional da veterinária. Caramba! Um profissional super qualificado pra se aprofundar nessa área aí que tá em alta de biotecnologia. Bioquímica, biofísica, nanotecnologia. Tudo que você imaginar que envolver biomedical, biomedicina, vai entrar aí pra você. E aí eu trouxe programas pra você, veterinário. Você tem que entender que os Estados Unidos tem mais de 1.500 universidades que tem bolsa 100%. Tem mais de 1.500 universidades. Eu trouxe pra vocês alguns poucos exemplos de univers... pouquíssimos. Você vai ver que são poucos. De universidades que vão ter bolsa 100% em diversas dessas áreas que você pode aplicar. Pode conseguir uma bolsa. Pode vir pros Estados Unidos aqui estudar, fazer o seu mestrado, fazer o seu doutorado. E depois ainda seguir uma carreira nos Estados Unidos, se assim você quiser. Também trouxe opções de carreiras pra vocês. Primeiro eu trouxe esse PHD em microbiologia aqui. É da Arizona State University. Então é ali no Arizona. Ali no Arizona é partinho do Grand Canyon. Fica essa universidade. Então você vai receber suas visitas aí do Brasil. Todo mundo vai querer te visitar no Grand Canyon. Então é um PHD em microbiologia. Veterinário pode aplicar? Super ótimo. O que eu trouxe aqui sempre pra vocês, que vocês vão ter que olhar sempre. Como que funciona a bolsa 100%. Todo PHD vai ter bolsa 100%, tá bom? E tem, como eu falei, mais de 1.500 universidades que tem bolsa 100%. E eu trouxe aqui pra vocês os valores das bolsas 100% pra vocês entenderem do que a gente tá falando. Então ó, quando a gente fala de bolsa 100%, a gente tá falando de funding. Então, tô falando de você ser funding. E aí, o que eles falam aqui? Nesse programa de PHD, além de você receber a oferta de admissão, né? Então você tem que ser admitido, mas você tem que ser admitido com bolsa 100%. Muitas vezes as pessoas não sabem fazer o processo. Elas podem até ser admitidas, mas elas não têm bolsa. Então aqui a gente tá falando de sempre ser admitido com bolsa 100%, que é isenção de mensalidade, mais um salário em dólar pra você se manter nos Estados Unidos. Pagar todas as suas despesas nos Estados Unidos, beleza? Então aqui ó, todos vão receber também um funding, que é o quê? Que é a própria bolsa. E aí ele fala que varia um pouco, mas são por 5 anos. E o que que tem nesse funding? Ó, tem um salário em dólar, que é o que eles chamam aqui de stipend. A gente tem a isenção de mensalidade. Então bolsa 100% sempre vai ser salário em dólar, mais isenção de mensalidade, beleza? Isso a gente chama de bolsa 100%. Show de bola? Além disso, essa universidade aqui também oferece plano de saúde. Essa universidade aqui, ela não dá o valor do seu salário que você vai receber todo mês. E tá tudo bem, pessoal. Toda vez que a universidade oferece uma bolsa 100% pra um aluno de PHD, ela tá falando desse aluno se manter nessa cidade, desse aluno se manter nessa localidade. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês sobre bolsa. Vou falar, vou deixar um vídeo aqui pra vocês sobre bolsa. Um vídeo falando se dá pra viver com a bolsa. Vou deixar aqui na descrição esse vídeo sobre dá pra viver com a bolsa. Dá ou não dá? Já vou te dar um spoiler aqui que dá, tá certo? E além disso, esse daqui tem plano de saúde. Ou seja, o plano de saúde tá incluído na sua bolsa. Trouxe esse outro exemplo de programa de PHD, que um profissional da medicina veterinária pode aplicar. Veja que é um programa de Food Science and Human Nutrition Department. O departamento é de ciência dos alimentos, mas nutrição humana. Meninas, eu posso aplicar? Porque minha área não é humana, é veterinária. Você, como médico veterinário, está qualificado a fazer mestrado, a fazer PHD com qualquer tipo de pesquisa envolvendo também fisiologia humana. Então a gente tem médico veterinário que faz microbiologia de intestino humano. Então a gente tem médico veterinário que faz ciência dos alimentos. Então você está apto. Eu quero que você confie mais na sua formação. Tô sentindo aí que você não tá confiante na sua formação de veterinário. Sua formação de veterinário é uma formação super completa. É uma formação super completa. Então sim, você pode aplicar pro PHD em Food Science, se essa for a área de veterinária que você gosta, tá? E assim, o ciclo veterinário é super amplo. Ela vai ali desde microbiologia até passando por clínica de grandes animais. Então vai ter o que você gosta, vai ter o que você não gosta. Então eu tô trazendo algumas opções aqui pra vocês. Pode ser que você gosta de várias, pode ser que você não goste de nenhuma. Mas o importante é você saber que existem opções para todo esse espectro aí de você que gosta, que quer um mestrado, um PHD na área de veterinária nos Estados Unidos. Como é que funciona essa bolsa aqui? Essa bolsa é da Universidade da Flórida, tá? Eu sei que muitos brasileiros gostam bastante, são bem particulares em relação a querer morar na Flórida. Então é um PHD da Universidade da Flórida. E aí ele tem o Funding, ó, Assistantship Financial Aid, que é o Funding, que é a isenção de mensalidade, mais o salário indoor à bolsa 100%. Na forma de Graduate Teaching ou Research Assistantship. O que que é isso aqui? Meu Deus, agora bugou a minha cabeça. Não se preocupa com isso. Isso daqui são só os tipos de bolsa. Nada mais. São apenas os tipos de bolsa. Vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo pra você entender melhor os tipos de bolsa. Mas o que que você precisa entender? Porque, independente do tipo da bolsa, vai existir a bolsa 100%. Você precisa que essa bolsa seja 100%. Isenção de mensalidade, mais salário em dólar. Todo mestrado, todo doutorado nos Estados Unidos, eles têm mensalidade. E eu garanto pra você que não é barato, principalmente em dólar. Então tudo que você precisa é que tenha isenção de mensalidade, mais um salário em dólar. Beleza? Vou deixar um vídeo aqui pra você entender. É só assistir esse vídeo depois que eu terminar de streamer o vídeo aqui, hein? Pra você entender sobre esses dois tipos de bolsa. Tá bom? E aí eles já deixam claro. O que que inclui? Inclui stipend, que significa salário. Inclui um stipend, que é um salário. Mais a isenção de mensalidade. Isso é tudo que você precisa. Você vai morar nos Estados Unidos. Você não vai pagar mensalidade. Você vai receber um salário em dólar todos os meses. Pra você estar investindo no seu futuro, no seu currículo, na sua valorização profissional. Sem pagar mensalidade. Numa universidade americana. Isso é sensacional. Isso é uma oportunidade incrível. Então a Universidade da Flora oferece o seu salário e oferece a isenção de mensalidade. Trouxe um outro programa aqui pra você ser profissional na medicina veterinária. Um programa da Universidade da Califórnia, na cidade de Davis. Universidade da Califórnia, ela tem vários campos em várias cidades da Califórnia. Esse é do departamento de Animal Biology. Se você reparar aqui, já temos um símbolo do salário. Por quê? Os Estados Unidos sabem que é importante que o estudante de PHD tenha o seu salário mensal pra se sustentar ali. Vamos ver como é que é a bolsa 100% dessa universidade? É o seguinte. A gente tem Teaching and Research Assistance. De novo. Esse daqui são os tipos de bolsa. Eu já deixei pra vocês aqui um vídeo linkado pra vocês aprenderem mais sobre isso. E o que isso daqui significa? Que você vai ter o salário. Seu salário todo mês na sua conta. Mais a isenção de mensalidade. Pra você fazer um doutorado aí na Califórnia, nos Estados Unidos. Trouxe esse outro programa aqui da Universidade de Harvard. Veja que tá dentro do PHD em Biological e Biomedical. Biomedical. Biomédico. Então é um programa de Biologia e Biomédico. No qual você está apto e super qualificado pra aplicar. Então é da Universidade de Harvard. Como é que eles fazem no pagamento desse PHD? Então você sabe aqui que você já tem. Full Tuition and Stipend. Ou seja, isenção de mensalidade. Mais um salariozinho todo mês pra você. Qual que é o valor desse salário? São 48 mil. São quase 49 mil. Quase 49 mil dólares por ano. O que dá aí cerca de 4 mil dólares por mês. Então esse é o salário que você vai receber mensalmente. Ali pela Universidade de Harvard. Pra você fazer o seu PHD em Biomedical Science. E sem pagar mensalidade. Além disso, eles têm aqui esse subsídio pra você pagar um plano de saúde dental. Se você quiser. E tem mais aqui esse subsídio de transporte. Que é 385 dólares. Ou seja, a gente tem 770 dólares pra você gastar com transporte aí. Todos os anos. Beleza? Então, oportunidade na Universidade de Harvard é incrível. Imagina você estudando em Harvard. Ganhando 4 mil dólares por mês para estudar em Harvard. 4 mil dólares por mês sem pagar a mensalidade de Harvard. Só a mensalidade de Harvard. Só isso daí já dá muitos, 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 muitos zeros em termos de reais. Tá bom? Trouxe outro PHD aqui pra vocês. Aqui a gente tem o mestrado e PHD em Ciências Veterinárias da Universidade de Minnesota. Então, PHD e mestrado em Ciências Veterinárias da Universidade de Minnesota. O que a gente tem aqui? De novo, a gente tem isenção de mensalidade e a gente tem salário mensal. A isenção de mensalidade é super importante porque você não quer pagar 20 mil dólares de mensalidade por semestre. E eu tô falando que é por semestre, tá? A gente não quer pagar a mensalidade por semestre. E aqui a gente tem um stipend, um salário. Eles colocam aqui um salário anual de 29 mil dólares por ano. A gente tem aqui sobre os benefícios de plano de saúde também. Nossa, mas eu tô confusa porque Harvard gera 49. Aqui é 29 mil dólares por ano. Será que dá pra me viver? Diferente do Brasil, nos Estados Unidos, a bolsa é calculada de acordo com o custo de vida local. A gente tá vendo que a bolsa de Minnesota é menor do que a bolsa de Boston. A gente pode automaticamente concluir que Boston tem um custo de vida maior. E a bolsa é calculada pra que você vive em Boston e viva bem, com qualidade de vida, tá? É pra viver muito, muito, muito bem. Então aqui a gente tem isenção de mensalidade, mais salário, mais o plano de saúde se você quiser estudar em Minnesota. E aqui depois que você, depois do seu segundo ano de PHD, você inclusive recebe um aumento no seu salário de mil dólares. Beleza? Então temos esse daí, Universidade de Minnesota. Olha esse programa de Stanford. Stanford também é uma universidade muito famosa. Aí, muito queridinha. E eu achei legal trazer ele pra vocês porque, olha só, a gente tem um Bioscience PhD Program. Então a gente tem uma série de programas de PHD dentro do departamento de Biomedical Science. Então você pode escolher o que você gosta mais. Olha o tanto de bolinha que a gente tem aqui, ó. A gente tem Biologia do Câncer e todas elas, de novo, eu te garanto, você está apto pra aplicar. A gente tem Biologia do Câncer, a gente tem Genética, ó, uma área super em alta em Genética, Imunologia, Scan Cell Biology, né, Biologia de Células Trompos. Isso daqui são PHDs, tá? Então aqui a gente está falando de um PHD em Structural Biology, Biologia Estrutural. A gente está falando aqui de um PHD em Biologia de Desenvolvimento. A gente está falando aqui de um PHD em Microbiologia, tá? Esses são diferentes PHDs que você pode aplicar em Stanford, se você quiser em Stanford. E, novamente, na Universidade de Stanford, a gente tem isenção de mensalidade, salário, ó. Salário mais plano de saúde. Por quê? Porque sempre que a gente está falando de você fazer mestrado, doutorado nos Estados Unidos, a gente está falando que você tem que fazer com bolsa 100%. Então as universidades deixam isso muito claro no site delas. Agora, olha esse programa da John Hopkins. John Hopkins é uma das maiores instituições aí para o pessoal da saúde. Temos um PHD em Bioquímica e Molecular Biology. A gente tem mestrado e a gente tem PHD em Bioquímica e Biologia Molecular. Biologia Molecular, de novo, né, não tem nada mais moderno aí do que Biologia Molecular, Genética, Nanotecnologia, tudo isso está muito em alta. Então aqui em John Hopkins, da Universidade de John Hopkins, esse PHD tem uma bolsa de 50 mil dólares por ano, mais isenção de mensalidade, mais um plano de saúde, tanto para o estudante quanto para a família do estudante. Nossa! Vou poder levar minha família? Com certeza! Ninguém vai deixar o esposo ou a esposa no Brasil para conseguir fazer um mestrado, um doutorado nos Estados Unidos. De jeito nenhum. Você vai levar a sua família inteira. E não só nesse programa da John Hopkins, tá? Todo e qualquer programa de PHD nos Estados Unidos vai te permitir levar a sua família. Vou deixar um vídeo linkado aqui sobre você levar a sua família para os Estados Unidos. Veja esse vídeo depois que terminar de ver o meu vídeo. Então aqui na John Hopkins temos um salário de 50 mil, temos a isenção de mensalidade, temos um plano de saúde tanto para o estudante quanto para a família inteira do estudante. E eu achei legal, coloquei aqui para vocês da John Hopkins, que lá na página do site deles, lá nos PHDs, eles mostram qual que é a média salarial do estudante que se forma lá, que faz um mestrado, que faz um PHD lá, do estudante que se forma lá e vai para o mercado de trabalho americano. A média, veja bem, é a média. A gente tem aqui, ó, 130 mil dólares por ano. Pensa se não é um salário de respeito. 130 mil dólares por ano. É a maior porcentagem que a gente tem aqui. Então a maioria dos alunos, eles vão partir aí e ficar nessa faixa etária de pagamento. E aí, qual que é os principais setores que esses alunos que se formam? Estou falando aqui de John Hopkins, mas aí acaba que é para a maioria das universidades, tá? Esse daqui foi um estudo que a John Hopkins fez com os alunos que se graduam lá. A maioria, 30%, vai para a academia. Nossa, então se eu fizer mestrado para a HD nos Estados Unidos, eu vou poder só ir para a academia? De jeito nenhum. Não é para você pensar que tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado nos Estados Unidos, você vai só para a academia. Não. Existem diversas opções. Olha aqui, a gente tem uma grande porcentagem que vai para a parte de healthcare, vai para a parte de saúde mesmo, tá? Vai para a parte de saúde. A gente tem uma outra grande parcela aqui que vai para a companhia privada. Então aqui, Healthcare Service pode ser companhia privada também, mas eles dividiram aqui em outros tipos de companhia privadas. Então assim, pessoal, tem muita, muita oportunidade para você sair do seu mestrado, sair do seu PhD e ir fazer o que você quiser. Não só na academia. Se você tem vocação para a academia, se é o que você ama, vai ter bastante oportunidade. Se não, as empresas estão aí para te contratar. Eu só quero abrir um adendo para vocês aqui, tá? Vocês que estão... A gente está falando de mestrado e a gente está falando de PhD. Sempre com bolsa 100%, tá? Eu quero que vocês não confundam um PhD com um Doctorate. Quando vocês estiverem fazendo as buscas de vocês ali para buscar bolsa de medicina veterinária, mestrado e doutorado. Por quê? Porque o PhD, ele vai ter bolsa 100%. O Doctorate dificilmente vai ter bolsa 100%. E olha só, trouxe um exemplo aqui para vocês. São duas coisas totalmente diferentes. Nessa mesma universidade, a gente tem o Doctorate, que é o Doctor of. Então é um Doctorate. O que é o Doctorate? O Doctor of. É um programa profissional que todo americano precisa fazer se ele quer virar médico veterinário. Então o Doctor of Veterinary Medicine, ou seja, esse programa aqui, é o programa que quem mora nos Estados Unidos faz para se tornar um médico veterinário. É como se fosse a faculdade deles. Então assim, como ele é um programa voltado para o profissional, para formar profissionais de medicina veterinária, geralmente não tem bolsa. Mas nessa mesma universidade aqui, a gente tem um mestrado e um PhD, que sempre vão ter bolsas. Sempre vai ter bolsa de mestrado e de PhD. Beleza? Só quero deixar essa adenda aqui para vocês, porque às vezes vocês entram no site da universidade e aí você fala Não, mas para Doctor de veterinária não tem. Bom, porque você está olhando errado. A gente tem que se manter aqui no mestrado e no PhD. Só essa adenda aqui para vocês, tá bom? Trouxe aqui para vocês, médicos veterinários que estão interessados em outras carreiras que não a clínica e a cirúrgica, as possibilidades, né? Depois que você faz o mestrado, depois que você faz o PhD, quero trabalhar nos Estados Unidos? Quero. Quais vão ser as minhas possibilidades de trabalho? Então a gente tem aqui, gente, é infinito as possibilidades de trabalho que você tem. Infinito mesmo. Então a gente tem desde essa área de qualidade e segurança dos alimentos, biotecnologia de fármacos no geral, biotecnologia de fármacos para animais, a gente tem desenvolvimento de produtos para PET, né? E todo tipo de desenvolvimento de produtos para PET. Desenvolvimento de produtos para a indústria animal. A gente tem melhoramento de reprodução animal. A gente tem microbiologia, imunologia. Tudo que você pensar está aqui no escopo de posições que você pode encontrar na indústria nos Estados Unidos. Aqui eu estou falando de quem quer ficar nos Estados Unidos, tá? Então as possibilidades são inúmeras. Por exemplo, a gente tem inúmeras possibilidades em grandes empresas de processamento, como a JBS, que é a maior empresa de processamento de gado dos Estados Unidos, é uma empresa brasileira e nos Estados Unidos é a maior. A gente tem a Tyson, que é a maior empresa de processamento de frango. A gente tem a Cargill. A gente tem a National Packing Company. Então, assim, muita oportunidade no setor alimentício, né? Processamento, processamento de alimentos, produção e processamento. A indústria de saúde, biotecnologia, pensa que os Estados Unidos é o maior produtor de produtos para saúde, produtos de biotecnologia do mundo. Então a gente tem grandes empresas aqui que vão poder te contratar. Bayer, Merck, Pfizer, Johnson & Johnson. Todas essas empresas vão poder te contratar depois que você vai fazer o seu mestrado e o seu PHD nos Estados Unidos. A gente tem empresas específicas, né? Focado no ramo animal. A gente tem essa daqui, essas Zoetis, não sei como é que fala. A gente tem a Elanco, né? Que recentemente incorporou a Bayer Animal Health. Ou seja, a gente tá falando de grandes conglomerados. E a gente tem a Merck Animal Health. Essas são alguns exemplos só que eu trouxe aqui pra vocês. Mas são inúmeras as empresas que você pode trabalhar. E aí, trouxe alguns cargos aqui pra vocês, que eu achei no Indeed. Se você quiser, você pode entrar lá no Indeed. E são cargos que realmente exigem um mestrado ou exigem um PHD. Então são cargos que vão exigir esse tipo de formação. Por que eu trouxe aqui pra vocês? Pra vocês verem quais os cargos que vocês vão poder aplicar. Durante, depois. Você pode fazer estágio também, tá? Durante seu mestrado, durante seu PHD. Existe essa possibilidade de fazer estágio. Então eu tô deixando aqui pra vocês. Alguns cargos, todos exigem mestrado. Pessoal, toda posição que vai ficando mais sênior, vai subindo assim na cadeia de comando, obviamente que eles querem pessoas que tenham bagagem acadêmica um pouco mais robusta. Então eles vão pedir um mestrado e eles vão pedir um PHD. Inclusive tem gente que às vezes entra na indústria aí aqui nos Estados Unidos, só com a graduação, e não consegue nunca chegar no nível mais sênior. Porque ele não tem um PHD. Então ele nunca vai chegar no nível mais sênior, a não ser que ele vá fazer um PHD. O que é muito difícil, né? A pessoa sai do mercado de trabalho pra ir fazer um PHD. Então eu trouxe aqui, ó. Diretor técnico da Pet Care, uma empresa nos Estados Unidos. Salário de 150 a 180 mil dólares por ano. Então são salários bem atrativos aí pra vocês. A gente tem cientista de... Cientista da parte de resultados dos animais nessa empresa aqui. Então é pra você cuidar da parte de pesquisa com animais daquela empresa. Você tá apto a fazer isso? Tô. Ah, mas isso foi uma empresa de fármacos humano. Você tá apto, querido? Você está apto. Já te falei pra vocês. Confio nas formações médico-uternárias de vocês do Brasil. Vocês vão passar por um PHD. Pode passar por um PHD de Biomedical Science, por exemplo. E aí você fez um mestrado, você fez um PHD em Biomedical Science, você vai poder ser um cientista aqui nessa empresa e ganhar de 90 a 114 mil dólares por ano. Qualidade e segurança de alimentos. Tá aí uma outra coisa que é muito forte. Tem muita gente que é interessada nisso. Olha aqui, a gente tem aqui um diretor de análise de dados dessa parte de qualidade, de segurança de alimentos. De 106 a 125 mil dólares por ano. Lembra que tudo que eu trouxe aqui pra vocês são cargos que existem em mestrado ou PHD. Você pode trabalhar em agências do governo. Já pensou nisso? Isso é super legal. Você pode trabalhar no FDA, que é aquela agência de drogas, que fica o Drugs Administration. Você tem o Center for Disease Control and Prevention, o CDC, que a gente ouviu falar muito aí durante a pandemia. Tá apto a trabalhar lá. E todas essas aqui, essas agências do governo que eu coloquei. O USDA, Departamento de Agricultura do USDA. O maior departamento de agricultura do mundo. Dita as regras do mundo aí inteiro. A EPA, Environmental Protection Agency, que fala muito sobre meio ambiente. Então, tem muita coisa pra você poder aplicar. Que tem outros cargos que eu trouxe pra você. É um diretor de qualidade de segurança de alimentos. A gente tá falando de 140 a 150 mil dólares por ano. Olha só. Trouxe aqui pra vocês que ele pede um bachelor, um bacharel em food science ou tecnologia. Só que ele pede experiências em coisas muito específicas que você vai aprender durante o seu mestrado e durante o seu PhD. Então, por isso que vai ser vantajoso. Outras agências do governo que você pode estar trabalhando aí, Departamento de Defesa. Você sabia que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos faz muita pesquisa com o animal e com planta? Eu mesma já fiz um projeto em colaboração com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que inclui, envolve o exército americano. Então, eu ia lá, né? Toda semana eu ia nesse lugar que era um grande complexo do exército americano e eu fazia pesquisa. E eles fazem pesquisa tanto com plantas quanto com animais. Por quê? Porque isso faz parte da defesa do país, né? Você poder olhar pra plantas e animais no sentido de proteção. E tem muitos outros aí que você pode também estar trabalhando. Se você é uma pessoa que tem paixão, que tem vocação pra academia, temos pesquisa, temos ensino e temos clínica. Sim. Se você ficar na academia, ficar dentro da universidade, você pode clinicar dentro da universidade apenas. Passou da universidade pra fora, não pode. Mas se você quiser ficar dentro da universidade, você pode sim clinicar. Beleza? Então, se esse for a sua vontade, tá aí. Então, pessoal, entenderam isso daqui? Vou falar agora pra quem é aquela pessoa apaixonada pela clínica, apaixonada pela cirurgia, nunca jamais poderia pensar em largar a parte clínica da medicina veterinária. Esse é uma coisa que não faz, ela nem pensa nisso. Bom, você viu as bolsas que eu mostrei daqui pra trás? Eu quero explicar pra você o seguinte, vamos lá. Quero explicar pra vocês que a atuação clínica cirúrgica de um médico veterinário formado no Brasil, ela é complexa. Pra você atuar como médico veterinário clínico nos Estados Unidos. Ela é muito complexa, eu vou mostrar aqui pra vocês. O que eu quero que vocês tenham em mente? Você que quer clínica, você que quer cirurgia. Quero que você veja as opções que eu mostrei daqui pra trás e pense nessas opções que eu mostrei de fazer um mestrado e de fazer um PHD enquanto você faz o que é preciso para conquistar a liberdade de clinicar nos Estados Unidos. Entendeu? Olhe pra isso como uma ponte. Olhe pra um mestrado, pra um PHD nos Estados Unidos como uma ponte entre você que não tem nada no Brasil pra você que vai poder atuar na clínica nos Estados Unidos. Por quê? Porque se você faz tudo do Brasil, você vai ver que acaba ficando inviável pra quem faz tudo do Brasil. Só que se você fizer tudo que eu mostrar daqui pra frente estando nos Estados Unidos, recebendo um salário em dólar, seja porque você tá fazendo seu mestrado, seja porque você tá fazendo seu PHD, seja porque você já tá trabalhando e ganhando muito bem, seu inglês já é fluente, você tem uma vida já nos Estados Unidos. Você tem cartas de recomendações que você construiu no seu mestrado, no seu PHD. Quero que você olhe pra essas oportunidades que eu mostrei daqui pra trás como uma ponte. Por quê? Vamos ver como que funciona a atuação clínica cirúrgica pra quem é formado no Brasil. Então você tem que fazer uma série de quatro passos pra que você consiga atuar na parte clínica cirúrgica nos Estados Unidos. O primeiro passo é o envio e avaliação nas suas credenciais acadêmicas. O que é credencial acadêmica? Histórico escolar da veterinária. Você vai pegar o seu histórico da veterinária e o histórico de qualquer outra pós que você tiver e você vai enviar pra essa agência que é o órgão que regulamenta a profissão de medicina veterinária nos Estados Unidos. Beleza? Segundo passo, prova do TOEFL. Por que é importante então essa questão de você já estar nos Estados Unidos? Primeiro, se o seu TOEFL ainda tá válido, o TOEFL vale dois anos. Pro mestrado e pro doutorado você tem que fazer TOEFL. Se o seu TOEFL ainda tá válido, você já vai economizar no TOEFL. Se não tiver válido, o seu inglês tá super fluente. Porque você tá fazendo mestrado, você tá fazendo PHD. Não precisa de inglês fluente pra fazer mestrado e pra fazer doutorado nos Estados Unidos. Eu vou deixar um vídeo aqui sobre isso, sobre inglês fluente. Mas, obviamente, quando você está nos Estados Unidos morando, vivendo aqui, o seu inglês vai melhorar muito. Se não ficar fluente, vai ficar no mínimo avançadíssimo. Então você vai precisar fazer a prova do TOEFL. E aí, de novo, se você já faz mestrado, se você ainda tá fazendo mestrado PHD, enquanto você tá fazendo essas etapas aqui, pode ser que seu TOEFL esteja válido ainda. Ou pode ser que você tenha que fazer de novo, mas você está muito mais fluente agora. Terceiro passo aqui. É uma prova fechada de conhecimentos básicos da veterinária. Então, é uma prova fechada. Você faz essa prova lá, marcar X, V, U, F, essas coisas. Mas, você precisa comprovar que fez uma castração. E aí, se você tá fazendo mestrado nos Estados Unidos, você pode procurar ali dentro da universidade mesmo alguém que possa te deixar fazer uma castração e possa assinar um papel falando que você fez uma castração. Ou, se você quiser pedir do Brasil também. Mais a comprovação de ter participado em pelo menos cinco cirurgias. Então, você pode fazer mestrado, um PHD nos Estados Unidos e querer participar de cirurgias através de network com professores. Ou você pode trazer essa comprovação do Brasil, se você quiser. O quarto passo é uma prova prática. Essa é a prova prática. São três dias de prova, obviamente, em inglês. Mais uma vez, necessidade no inglês fluente. É englobando diversas áreas aí da medicina veterinária, anestesia, cirurgia. Englobando diversas áreas. Então, são três dias de prova prática, mão na massa, em inglês. Quais são os custos pra isso? O primeiro custo, que é pra credenciamento das suas certificações acadêmicas, né? Avaliação das suas credenciais acadêmicas. Que é a avaliação do seu histórico escolar. Tem o curso de 79 dólares, que é a certificação do histórico. Mais 1.400 dólares, que é pra você começar o processo. Então, você começa o processo. Você vai pagar 1.400 dólares mais os 79 dólares. Por quê? Porque é um processo de quatro passos, né? Então, a gente tá falando aqui de começar o processo. A partir do ano que você começou esse processo, você pode levar um tempo pra acabar. Então, por isso que eu tô falando pra vocês. Se você tá fazendo um mestrado, tá fazendo um doutorado, quer começar o processo e quer levar ao longo do tempo, ao longo do tempo que você faz o seu PhD, ao longo do tempo que você faz o seu mestrado, ou você quer fazer durante o seu mestrado e depois trabalhar e continuar levando esse processo. Porque é um processo de validação. É um processo pra você poder clinicar. O passo 2, a gente tem a prova do TOEFL aí, que tá 225 dólares, que você precisa fazer. O passo 3 é aquela prova fechada, de marcar X, são 220 dólares. E o passo 4, que é o passo que tem essa taxa muito agradável aqui, de 7.630 dólares. Então, enquanto você tá fazendo todos esses passos aqui, você tá pensando neste quarto passo aqui, que é a prova prática de 3 dias, que você vai ter que pagar 7.000 dólares pra fazer. Então, pensa. É uma coisa que vai levar alguns anos pra você se planejar, pra você fazer. Por isso, de novo, ponte, usar um mestrado, usar um PhD como uma ponte, talvez vai ser a melhor opção pra você. Beleza? É o seguinte. Então, isso daqui, fiz isso daqui. Beleza. Você está apto a fazer esta prova aqui, que é a prova do NAV, que todo médico veterinário nos Estados Unidos precisa fazer. Isso daqui, você faz tudo isso daqui só para que você possa, agora sim, pedir o licenciamento para ser um médico veterinário nos Estados Unidos. Então, essa prova aqui, que é a prova da NAVLE, todo veterinário formado nos Estados Unidos ou não precisa fazer essa prova. É como se fosse uma OAB da veterinária. No Brasil, todo e qualquer advogado que queira advogar tem que ter o AB. Nos Estados Unidos, todo e qualquer médico veterinário que queira clinicar tem que ter a NAVLE. Beleza? Todo veterinário precisa fazer essa prova, porque senão você não tem licença para atuar como veterinário clínico cirurgião. É uma prova fechada, de 300 questões, que é disponível apenas duas a três vezes por ano, como a OAB, aí no Brasil, e custa 760 dólares. Show de bola? Então, pessoal, olhando todos aqueles passos ali, se você está fazendo um mestrado, se você está fazendo um PHD, você consegue planejar esses quatro passos aqui ao longo do tempo, usando as recomendações que você pode ir para onde você tem que comprovar cirurgia, você tem que comprovar castração, melhorando o seu inglês, principalmente ganhando em dólar, né? Porque pagar tudo aquilo ali em real é um pouco desafiador. Além disso, você pode fazer isso ao longo dos anos. Você já está vivendo nos Estados Unidos, você não precisa estar correndo, estar desesperado. A sua vida aqui nos Estados Unidos já está acontecendo. Você já vive a rotina americana, você já vive o sonho americano. Às vezes você até trabalha já em alguma empresa e está só buscando a sua parte clínica. Dito isso, eu trouxe alguns mestrados e alguns PHDs para vocês que são mais focados ali na parte clínica mesmo. A gente tem esse mestrado e programa de residência da UF e aí a gente tem as diversas áreas que você pode fazer. De novo, só fazer este mestrado ou só fazer um PHD não te habilita para a parte clínica. Para você ser habilitado para a parte clínica, tem que fazer aqueles quatro passos independentes. Nossa, mas eu estou fazendo um mestrado que chama residência, será que não vai me deixar clinicar? Não pode clinicar. Só pode clinicar se você pegar o seu diploma do Brasil, fazer aqueles quatro passos, fazer a prova do NAVLE. Isso daqui vai ser só nessa ideia de ser uma ponte para você, tá bom? Então a gente tem várias áreas aqui que você pode estar aplicando. A gente tem o departamento aqui na Universidade da Georgia, departamento de doenças infecciosas. E olha só, você pode fazer pesquisa em qualquer um desses departamentos aqui. Doenças infecciosas, grandes animais, pequenos animais, patologia, fisiologia. Você pode escolher aqui onde você quer concentrar. E também, quando eu estou falando desses aqui que eu estou trazendo para vocês, tem Graduate Assistantships, que são as bolsas 100%. Temos esse programa de Animal e Veterinar Science, que tem mestrado e tem PHD da Universidade de Clemson. Então o que a gente tem aqui? Também temos bolsa. Então eu estou falando de você fazer mestrados, PHDs, mas ali focados na parte veterinária do negócio mesmo. Então aqui, eu trouxe aqui também o Veterinar Research da Universidade da Flórida, que é um programa de PHD focado em veterinária. E esse programa tem salário de 35 mil dólares por ano, mais isenção de mensalidade, que é uma coisa muito importante para a gente. Bota aqui para mim, editora. Então é o seguinte, é isso. Se você é médico veterinário, se você tanto faz você querer ir para a indústria, quanto você querer ir para a clínica, um PHD, um mestrado nos Estados Unidos vai ser a ponte para você construir a sua carreira nos Estados Unidos ou voltar para o Brasil e ter aquela valorização profissional, dar aquele upgrade no seu currículo que você tanto quer. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui para mim, deixa para mim assim falando se você entendeu, se você não entendeu. Para eu saber que você chegou no final do vídeo também, né? Porque hoje em dia as pessoas querem aprender, mas não querem também... Querem aprender, mas não querem. Querem aprender, mas tem que ser de um jeito facinho. Então se você chegou no final desse vídeo, parabéns. Te espero no próximo vídeo, deixei aqui na descrição vários vídeos para você conseguir entender mais sobre o processo. E eu te espero na próxima.